Olá, paz e bem a você. Chegamos hoje ao quinto dia da nossa caminhada quaresmal, neste domingo maravilhoso. E eu te pergunto, como é que está o seu coração juntamente com o seu Deus, com o Senhor? Hoje o Senhor passa pela nossa vida e Ele foi tentado por Satanás, mas o Pai enviou os anjos dessas tentações. Sabe, muitas vezes nós também seremos tentados, muitas vezes haverá uma proposta de um caminho que vai nos distanciar de Deus. Sejamos perseverantes na escolha dos nossos caminhos, tenhamos critérios em relação às pessoas que entram em nossa vida, critérios para as coisas que as pessoas nos oferecem. Não permitamos que alguém nos tire do caminho que o Senhor mostrou para cada um de nós. Fortes na tentação. Sejamos fortes conosco mesmos. Mais importante do que vencer alguém, é importante que a gente tenha a capacidade de vencer-se a si mesmo. Vencer alguma coisa que neste momento você fala, isso aqui seria muito bom para mim. Saiba abrir mão de uma recompensa do presente para conseguir algo muito maior e mais significativo no futuro. E saiba que mesmo em meio às situações mais difíceis da sua vida, o Senhor está contigo. Portanto, o exercício de hoje pode ser esse. Fortes nas tentações. Fortes contra todo tipo de mal. Hoje você vai dizer a si mesmo, eu me determino em não fazer o mal. Determine-se em não falar mal de alguém. Determine-se em não fazer o mal. Faça somente o bem. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto